Oi, pessoas incríveis! É isso aí, gente. Sabadou e é isso aí. Vamos que vamos. Olha pra vocês verem como é que é o nosso emocional e a nossa questão fisiológica, gente. Eu... Olha como é que eu tô inchada. Olha isso, gente. Como é que eu tô inchada? Tô muito inchada. Tô muito inchada. Por quê? Eu tô tomando um anti-inflamatório. Tomei um problema no pé. E acredite ou não, fiz tudo certinho a semana inteira. Água, alimentação. Só não treinei, né? Porque eu não tô treinando. Alimentação, tudo certinho, gente. E fiquei com retenção de líquido. Meu pé inchou. O dia que eu fiz live, vocês tinham que ver como é que meu pé ficou. Parecia que eu tava com 120 quilos. De tão inchada que ficou. Por causa do que o remédio tem soja. Um chá de alta de soja. Então, assim... A única semana que eu tive resultado, que eu vi resultado baixando a retenção de líquido, foi na primeira semana. Que eu alinei 4 quilos. Em 5 dias. Segunda semana veio o período menstrual que adiantou. Olha só. Olha só quantas coisas vão acontecer no seu processo. Como a gente tem que observar. Na segunda semana veio a minha menstruação. E aí fiquei inchada. Aí na segunda semana eu falei, agora sim. Agora eu vou... É, já vou desinchar e já vou começar a pegar de novo. Aí veio o remédio que me deixou inchada de novo. O meu peso não subiu muito. Mas isso quer dizer o quê? Aliás, o meu peso quase nem subiu. Isso quer dizer o quê? Que eu estou menos que isso. Entendeu? Meu peso voltou o que tava lá atrás. Olha só a análise, gente. Meu peso voltou o que tava lá atrás. Quando eu comecei, dia 11. Não voltou. Eu tô com 4 quilos a menos. Mas já era pra eu ter menos 1 quilo, 800 gramas agora. E eu não tive resultado. E por quê? Retenção de líquido por causa do remédio. Minha perna tá muito inchada. Minhas duas pernas. E eu ia fazer hoje... Eu ia fazer drenagem. Só que a minha irmã não vai poder fazer drenagem de mim hoje. Então assim, gente. Olha, essa semana foi produtiva. Teve resultado. Só que eu não consigo enxergar por causa desses fatores. Entendeu? Gente, o que eu quero mostrar pra vocês é como importante nós analisarmos a fisiologia do nosso corpo. As emoções, as reações, as sensações. Por isso que eu falo que o emagrecimento é de dentro pra fora. Nunca pode ser de fora pra dentro. Sabe? Você olha no espelho e fala, nossa, não tive resultado. Mas peraí. O que que ocorreu? O que que ocorreu durante a semana que pode ter afetado o meu resultado? Mas não na questão de resultado em si, concreto. Mas os fatores que levou você a não engordar. A ter retenção de líquido. O intestino também. Às vezes o intestino você não faz duas vezes no dia ou na semana. Passa dois dias sem fazer. Ou se não, você fez, você fez, ontem você não fez. Isso já interfere no peso, sabe? A sua barriga fica mais inchada. Então, tem que fazer análise de tudo. Por isso que eu falo que nós devemos ser o nosso próprio cientista. Por exemplo, agora eu poderia ficar totalmente desmotivada. Falar, caramba, fiz tudo certinho. Alimentação, jejum, água. Eu não tive resultado. Por quê? E aí fica, aí vem a ansiedade, ataca o emocional. A pessoa começa a comer. Ah, hoje é sábado, eu vou comer pizza. Logo que eu já não tive resultado mesmo. Entendeu por quê? Simplesmente porque não tem conhecimentos básicos. Tem o que eu sempre falo, fisiologia. Fisiologia, conhecimentos básicos. Então, você sabe, diz, você sabe. Não, o resultado tá aqui. Só não consigo enxergar porque eu estou com essa retenção de líquido. Ou então, estou com o intestino cheio. Mas na hora que eu arrumar isso aqui, o resultado vai vir. Gente, eu emagreci 73 quilos dessa forma, analisando tudo. Sabe, não tinha essa de, ah, não perdi nada esse mês. Não, eu analisava, falava, não, peraí, tem isso aqui, tem isso aqui. Ou se não, se eu não tinha resultado, não, eu acho que abusei no final de semana. Durante a semana, não fui tão disciplinada na alimentação. Não tive tanta estratégia, entendeu, gente? É isso. Então, é assim, ó. Na primeira semana, eu tive um resultado muito fora da média. Na segunda semana, zero de resultado porque eu fiquei menstruada, né? O peso subiu até um quilo. Na segunda semana, comecei a desinchar. Só que aí eu comecei a tomar o anti-inflamatório e é importante. Porque eu vou ter que fazer isso, senão eu não vou poder treinar. Isso vai piorando mais a minha situação e não é só treinar. Eu sinto muita dor, eu sentia muita dor, agora já tá diminuindo já. Então, na primeira semana, muito resultado. Na segunda semana, menstruação. Na terceira semana, anti-inflamatório, que tem sódio e aumentou a retenção de líquido. Tá vendo aí, gente? Olha só, e analisar tudo isso é muito, 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 muito importante. Muito importante porque senão, igual eu falei, a pessoa, ela acaba caindo na mesmice, entende? Ah, não consegui essa semana, esse mês, ah, tô desmotivada, não consegui, entendeu? Porque se eu tivesse na pegada de tá tudo bem no período menstrual, porque veio 10 dias antes, antecipou. Não é que nunca aconteceu isso, eu não me lembro ter acontecido isso, que eu acompanho muito bem. Mas enfim, são desafios que tão vindo e não sei porquê, mas tão vindo. Aí depois, tem o anti-inflamatório que eu comecei a tomar essa semana, agora, hoje é quarto dia, entendeu? E aí, onde eu estaria desinchando, tô inchada por causa da retenção de líquido. A minha irmã não vai poder fazer a drenagem de mim. Então, olha só, duas semanas praticamente que eu não perdi, eu tive resultado, porque o que vale é a alimentação, o resultado é fato. Mas eu falo assim, que eu poderia enxergar mais os resultados, mas eu não consigo enxergar agora, não. Só que daqui duas, três semanas, já vai vir esses resultados. Eu falo visivelmente, porque agora eu tô bem inchada, eu sinto inchada. Mas em vocês, na primeira semana eu sequei, 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 fiquei fina. Já não tô fina, já tô grossa, já tô toda inchada, perna inchada, tô toda retida, entendeu? Só que eu sei que daqui duas, três semanas vai vir um resultado melhor do que o da primeira semana, porque vai acumular com o da primeira semana. Tá vendo, gente? Não repara que eu tô de saída, então eu tô fazendo os vídeos assim, né? Escute bem, olha só, e como é que eu sei que eu vou ter resultado? Gente, o óculos tá torto, peraí. E como é que eu sei que eu vou ter resultado? Como é que eu sei se eu tive na primeira semana, nas duas outras semanas eu não tive? E como é que eu vou saber se nas próximas semanas eu terei resultado? Simplesmente, gente, porque o meu peso não subiu, dos quatro quilos que eu eliminei, meu peso não subiu nada. Então quer dizer o quê? Que tá sim, tem aqui, menos um quilo a dois quilos a mais, só que eu não consigo enxergar por causa da retenção de líquido. Tá entendendo? Então eu tenho certeza que depois que eu ajustar tudo essa questão hormonal, essa questão do sódio também, que eu parar de tomar o remédio daqui duas, três semanas, vai vir os resultados melhores do que eles estavam. Agora, se meu peso volta pra quatro quilos que eu tava antes a mais, cinco quilos, aí não, não vou ter resultado, aí é outra coisa. Eu abri mão, não tomei a quantidade de água que eu precisava tomar, não bati a meta das proteínas, das gorduras e carboidratos, e não dormi bem, enfim, não fiz nada de nada de nada, entendeu? Gente, já tô aqui com outro óculos, desde o carro, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não repara o barulho, o vucu-vucu, porque aqui tem muito, 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 muito buraco. É o seguinte, gente, olha só, para os homens, olha como facilita, não tem nada disso, questão hormonal. Então, meninos, vocês são privilegiados nessa parte. Outra coisa importante é que eu vou acumular os meus resultados da primeira semana, dessa segunda semana, que eu tenho resultado, mas não consigo enxergar, visualizar, e depois das outras semanas. Então, olha como é que é importante a gente fazer essas análises. Outra coisa muito importante é que eu falei, meu peso não subiu nada, subiu sim, subiu um quilo no período menstrual, mas já baixou. Então, quer dizer, tá no zero a zero de novo, no menos quatro, né, que eu eliminei a primeira semana. Tá entendendo, gente? Tá entendendo como é que é fácil analisar? É só analisar. Isso, ninguém fala para vocês, olha, vamos fazer análise aqui, vou fazer um teste aqui, olha, é assim, 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 assado. Eu estou assim e estou assado. Ninguém faz, gente, ninguém faz. E eu faço, por que eu faço? Eu faço porque eu gosto de fazer, eu gosto de me desafiar, eu gosto de me analisar, eu sou a minha própria cientista. Foi assim que eu emagreci, estudando, estudando, aplicando. Entendeu, meus amores? É isso. Gostou? Curte, comenta e compartilha. E, gente, é isso aí, vamos para cima, analisar tudo e já era.